Alô, Pai� não! Quero ver todo mundo bağutando de baixo Vamos jogar pra cima, vamos correr Paramp incubar Paramp knives Paranqu Savents Paranqu主 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 Todo mundo vai cabendo Todo mundo vai cabendo Vai cabendo Vai cabendo Vai cair na língua do Pedro Negão Vai cair na língua do Pedro Negão Vai cair na língua do Pedro Negão Vai cabendo Vai cabendo Todo mundo vai cabendo Todo mundo vai cabendo Vai cabendo Vai cabendo Eu quero ver a energia da galera, eu quero ver a energia da galera Eu quero vim acima E agora joga a buzinha pra cima Olha que batidinha na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Pega na palma Vai pra aí Na língua do Pedro Negão Gustavo, gravações 5% qualidade Vai cair Na língua do Pedro Negão Vai cair Pelimba, Pelimba O que era? Gozava, o que era? Olha aqui, o prateiro, galera Senhor de fama Vai na prateira Senhor de fama Vai na sua ideia Tudo, tudo quebrou Todo, tudo quebrou Um, dois, um, dois, três Vamos se jogar Todo mundo encravando gostoso ali Vamos bagunçando, bagunçando Vem bagunçando, caramba Vem, vem, vem Vai cair Vai cair Vai cair na língua do Pedro Vai cair na língua do Pedro Vai cair na língua do Pedro Vai cair, pega na língua do peito negrão Bebega, bebega, bebega Sim, jorna Pega de todo bagagem, não pega na vida E dois homens de paz, não pega pistola Pega pistola, não pega pistola Opa Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair na língua do peito negrão Vai cair Olha a mão pra cima Pega na palma, pega Joga já na poupa Joga aí Pega né palma, pega na palma Pega na palma, pega na palma Pega na palma, pega E vai que vai mamãe na língua do Pedro Dengueu E vai cair na língua do Pedro Dengueu E vai que vai mamãe na língua do Pedro Dengueu E vai brrrrrrrr E vai, vai que vai me ama no Celso E vai cair na língua do Pedro Dengueu E vai... E vai... E da língua do Pedro Dengueu E vai cair na língua do Pedro Dengueu E vai que vai... Locania Kéus Vaire joinha Na lingua do Pedro Negão Vaire joinha Duas mãos Pega na vida 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 Com o boiler Oh! Во! O quê?" Lycon ý Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, 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 se joga Se joga, se joga Se joga, se joga Quebra, 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 derruba, 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 derr O que é isso? A... A... O que é isso? O que é isso? Abre que é sucesso, chora meu cavalo Meu cavalo, meu cavalo, meu cavalo Asco, 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 asco Abre que é sucesso, chora meu cavalo Essas meninas aqui hoje estão muito ousadas Vamos embora Diena Olha pra redeira dos pães Jogue a luzinha pra cima Para tirar a palma da mão Jogue a luzinha Os pães Diena 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 E a mãozinha na cabeça, a mãozinha na cabeça Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra cima, piriridão, dá, dá Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na palma Joga a sua mãozinha pros bandas Tira a mãozinha, rodada, casada, rodada, carada Joga a sua mãozinha, rodada, casada, rodada, carada Agora eu quero ouvir todo mundo cantar comigo Quem sabe cantar barredeira, quem sabe cantar, joga a mão pra cima que eu quero ver Então vai cantar comigo assim, ó, vai cantar comigo assim Cheguei agora e saí pra conquistar E aqui nos bambas você vai me ver mexer Agora eu quero ouvir todo mundo com o dedinho pra cima Cadê o dedinho pra cima? Joga o dedinho pra cima, bora, bora Cadê os homens? Cadê os homens? Joga o dedinho pra cima Joga o dedinho pra cima, aqui, ó Ó, vamos cortar assim Foi um, foi dois, foi três Gustavo Gravações, cem por cento, por aí Eu quero ouvir a contagem, eu quero ouvir a contagem Cadê o dedinho pra cima? Cadê o dedinho pra cima? Eu quero ouvir a contagem, quero ouvir Quando a minha banda parar eu quero ver todo mundo cantando embaixo Viu? Ó o dedinho, ó o dedinho Foi um, foi dois, foi três Eu quero ouvir a contagem, eu quero ouvir o dedinho pra cima E ainda quero o quê? Joga a mozinha pra cima Bate na palma da barra Joga essa mozinha pros pão Dianna quer o quê? Dianna quer o quê? Dianna quer o quê? Dianna... Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Dianna quer o quê? Dianna quer o quê? Olha Dianna quer o quê? Olha Dianna, Dianna... Dianna quer o quê? Dianna quer o quê? Olha Dianna quer o quê? Dianna quer o quê? Os bãs Dá pra ser melhor, dá pra ser melhor Os bãs Mais alto! Os bãs Deixa com o papai aqui, lá Os bãs Vamos quebrar! Ó, quero agradecer com muito carinho aqui A galera da Rádio FM, patrocínio Mandar um abraço com muito carinho a Carlinhos Que tá organizando tudo aí Que trouxe a gente pra cá Carlinhos, vamos quebrar! E aí Bem devagarinho Eu te ia pra pegar peixinho E aí E aí Bem devagarinho Eu te ia pra pegar peixinho E aí Eu vou te levar, eu te lembro Eu tenho prazer, vou te botar na lagoa Vou a fazer o que você quer É pescar nozão, bem devagarinho Alô galera, olha agora Joga com uma vara, bem devagarinho Pega peixinho, se eu não vá Eu falo bem devagarinho Puxou, puxou Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Se joga com uma vara, bem devagarinho Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Se joga com uma vara, bem devagarinho Toma vara, toma vara Dem devagarinho Que é pra pegar peixinho Toma a vara, toma a vara bem devagarinho Que é pra pegar peixinho É bem devagarinho Ô, garante Olá, galera! Todo mundo comando, todo mundo comando E aí, meu irmão! Olha pra pé! Olha todo mundo comando Cheio, 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 cheio E aí, você não sabe o que é Se esse Paulinho é mulher Ou se é báboa é paixão Se vão fazer amor no seu, no seu Se vão fazer amor no seu, no seu, no seu Cheio, 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 cheio Ô, garante Carangiru, 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 carangiru Eu me dou carangiru, carangiru, carangiru Carangiru, carangiru Oh, 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 bate você com o ventre Eu vou roubar essa mulher Porque aqui com a galera gostando Carangiru, carangiru Porque aqui com essa galera gostando Todo mundo do Carangiru, todo mundo se joga Carangiru, carangiru Carangiru, carangiru Carangiru, carangiru Chão, 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 chão Oh, 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 oh Você vai pra me reforçar Que aqui não é brinquedo não E nos campais só tem putão Menina, puxa, sorriga Sorriga, sorriga, sorriga Sorriga, sorriga Sorriga, 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 sorriga Toma o dedinho, dedinho, dedinho Eu vou mandar meu rosto e vou mandar você pegar Eu vou mandar meu rosto e vou mandar você pegar Olha o dedinho pra cima, olha o dedinho Vá vá, pega aqui, vá Vá vá, pega aqui, vá 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 vá, pega aqui, vá Vá vá, pega aqui, vá E depois vai ficar boa, vai ficar boa E depois vai ficar boa, vai ficar boa Eu vou mandar meu rosto e vou mandar você pegar Eu vou mandar você, vou mandar você Alô, Maripineta, joga a mão pra cima Vá, vá, pega aqui Vá, vá, pega aqui Vá, vá, pega aqui Vá, vá, pega aqui Vá, 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 pega aqui Vá, 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 pega aqui Vá, vá, pega aqui Todo mundo se jogando na brincadeira E olha a brincadeira da tomada Seu garrafa, agora a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto E o seu pai Joga a sua mão pra cima Olha o braço, olha o braço, olha o braço Olha o braço, olha o braço, joga Seus braços vão ficar bem lá no alto E o seu pai Olha a mãozinha Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda E olha a remexe e agacha 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 E olha a brincadeira da tomada Seu garrafa, agora a brincadeira da tomada Seu garrafa, seu garrafa, fica bem lá no alto E o seu pai Joga a mãozinha pra cima Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda E olha a brincadeira da tomada Seu garrafa, olha o braço, olha o braço Seu garrafa, fica bem lá no alto E o seu pai Direita e esquerda, pluga a mão direita Pluga a mão esquerda Vai, 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 joga E olha a remexe e agacha Viola a remexe e agacha Viola a remexe e agacha Viola a remexe e agacha E olha a rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Olha a brincadeira da tomada Chegará pra fora a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto Olha o bracinho, bracinho, olha o bracinho Tô indo, mano, jogando o bracinho, bracinho Seus braços vão ficar bem lá no alto E no seu pai Ah, meu Deus Fuga a mão direita, fuga a mão esquerda Vai, vai, vai Viola arremessa e agacha Viola arremessa e agacha Viola arremessa e agacha Vai, vai, vai Baixinho, 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 baixinho Mas eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Mas eu boto ou não boto Mas eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Todo mundo se joga pra cima Você já ouviu na rádio hoje Assistiu noticiários da televisão Já teve os vetos de Salvador É de lá que não estou Mas a banda do corzão Quero ser tão luto no cenário Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vai, 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 vai Olha o bracinho, olha o bracinho, para cima Joga o bracinho, para cima Balança para o lado e o outro Joga o bracinho, para cima Olha a balança, balança Todo mundo, todo mundo Vai, vai, vai Todo mundo, todo mundo Vai, vai Telo mundo, todo mundo Vai, vai Você já ouviu na rádio hoje Assistiu noticiários na televisão Você teve nos corpos de Salvador É de lá que vi os pães A banda do Tomão Parecendo o Tomão Estrela Passando tudo Arrastando 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 tudo Eu fico parado pensando em você Está tão difícil ficar sem te ver Te pega, te puxa e chama de amor Mas você tá ligada pra maldade já rolou Não dá pra ser mais alegre que você A boca já bate, quero você Se me dá uma sensação de amor Vou te dar pra dizer que mais vale o meu valor Só que será deus remati mas pra compre Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai descer Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai descer Quero ver você subir, quero ver você descer Em cima de mim, mamãe, vai descer Quero ver você subir, quero ver você descer Quero ver você na cabeça e na cintura O que? O que? Eu não vou dar pressão, meu irmão Eu não vou dar pressão, meu irmão Eu não vou dar pressão Quando você sangra, eu fico todo arrepiado Ver você sangrando, eu fico louco, apaixonado Vem pra canegona, dá pra vir essa pressão Parei pra lá no coração Vem pra canegona, dá pra vir essa pressão Todo mundo dá pressão, se joga Eu não vou dar pressão, meu irmão Chega mais perto, vem me abraça Como criança, não faz assim comigo Eu não vou dar pressão Todo mundo se jogando na pressão Eu não vou dar pressão, meu irmão Eu não vou dar pressão, meu irmão Eu não vou dar pressão, meu irmão Chama na pressão Olha pra canegona, eu fico todo arrepiado Ver você sangrando, eu fico louco, apaixonado Vem pra canegona, dá pra vir essa pressão Parei pra lá no coração Vem pra canegona, eu fico todo arrepiado Ver você sangrando, eu fico apaixonado Vem pra canegona, dá pra vir essa pressão Vem pra canegona, dá pra vir essa pressão Você joga Vem pra canegona, dá pra canegona, dá pra canegona Vem 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 pra canegona, dá pra canegona Se joga na pressão Vai, cai, se joga Vai, cai, se joga Vai, cai, se joga Pra que você quer pressão Ouva da pressão Ouva da pressão Eu sei que você gosta da pressão Ouva da pressão Música Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara Que vira se balança, todo invocado, boné para o lado Se muda no oixo, achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia, lê do Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber E não se não, não se não, não se não Mas que não faz Não se não, não se não, não se não Os que não falem, o povo de você Se gerou, o povo de você Me liberaram Meu dinossinho, ele invadiu toda a cidade A galera cantou em vida com o meu caso O lado do céu é conquistar você Preste atenção no que esse cara vai dizer Meu dinossinho, ele invadiu toda a cidade A galera cantou em vida com o meu caso Sua moção é conquistar você Alô galera, se jovem! Espira Pai Um, dois, um, dois, três Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti